Então assim, quando a gente fala de cartão de crédito, nós temos que saber qual é o que atenda às nossas necessidades e o que ele tem que vale tudo isso, né? O que esse cartão ele tem que ele faz com que seja um cartão tão bom a ponto de eu fazer de tudo pra tê-lo, né? Como vocês sabem, o Bradesco ele tem esse cartão consigo, o A Eterno, no formato aí de um cartão feito de metal, né? O Bradesco, por si, lançou esse cartão sendo o cartão supremo do banco, ou seja, quem tem um cartão A Eterno acaba tendo um cartão de prestígio dentro da instituição financeira, porque esse cartão não é pra qualquer um, né? Ele é um cartão voltado para o público seleto do alta renda e por mais que a pessoa consiga pegar um cartão como esse, ela vai ter que ter um malabarismo, fazer um malabarismo pra poder tentar sair fora da anuidade e dos gastos, dos custos que é ter esse cartão. Então assim, quando a gente fala de cartão de crédito, nós temos que saber qual é o que atenda às nossas necessidades e o que ele tem que vale tudo isso, né? O que esse cartão ele tem que ele faz com que seja um cartão tão bom a ponto de eu fazer de tudo pra tê-lo, né? E como vocês sabem, antes de eu falar os custos do A Eterno, vamos entender aqui um pouquinho o que esse A Eterno tem, por exemplo. Eu vou falar algumas coisas aqui e você vai vendo se realmente ele atenda, atende aí o que você busca, né? Visa Luxury Hotel Collection, a melhor seleção de hotéis de alto padrão do mundo. Você tem condições de pagar 4, 5, 10, 20 mil reais numa anuidade, desculpa, numa diária de hotel? Porque esse cartão, ele foi desenhado para aquele público mais top, bam, 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 pra ter o cartão. Quando você fala de, se você pegar o telefone, ligar no concierge e falar pro concierge do Bradesco Visa Eterno, ah, eu quero ficar no hotel, ela vai te falar na cara. Tem alguma preferência de valores? Se você vier com o valor A, é o mínimo possível, mas tem algum teto pra gente começar? Você fala de 100 reais a 200, a atendente já sabe que você é pobre. Porque esse cartão foi desenhado para esse padrão de hotel de alta renda. Hotéis caríssimos, né? Aqueles hotéis de 3 mil, 4 mil, 5 mil a diária. E eu falo isso pra vocês, porque eu fiz um teste uma vez, com o cartão Mastercard do Santander, o Limiter. E quando eu falei, a partir do momento, eu pedi pra reservar um restaurante, e a atendente falou assim, qual que é o valor mínimo que eu posso procurar nos restaurantes? Quando eu falei 100 reais, cara, ela me deu duas opções. E essas duas opções eu já conhecia. Então assim, é coisa assim, é assustador mesmo. Porque a gente quer ter uma coisa, mas a gente não tem condições de ter. Por isso que eu estou falando isso pra vocês entenderem um pouquinho mais desse cartão. Esse é o naipe que vocês estão vendo do hotel. Pra ficar no hotel. Experiências incríveis. O Bradesco te permite aí você ter uma parceria com as salas Bradesco Lounge, a Ambar Lounge e VIP Club Lounge. Além de acessos ilimitados à sala VIP do Lounge aqui, o titular, os 7 adicionais e 12 convidados por ano. Acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass Visa Airport Companion. O titular, os 7 adicionais e 12 convidados por ano. Então teria isso também. E além de acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Agora, quem tem uma Eterno, por exemplo, pra ir pra Guarulhos, tem à sua disposição o Tri-Gru Hotel. Tem à disposição o Paris 6. Tem à disposição o Blair Eau. Tem à disposição o Bradesco Lounge Terminal 3. Tem à disposição a Sala Visa Lounge. Tem à disposição a Sala Latam Lounge. A Plaza Premium Lounge. A W Premium Lounge. Ou seja, a Plaza, não, Terminal 2. A W Premium. Ou seja, praticamente, ele só não entraria na sala da Mastercard Black, não entraria na sala do Safra, não entraria na Medicare Lines. Porque ele não tem o Priority Pass. Se ele tivesse o Priority Pass, entraria no Safra também. Tá? A partir do 13º convidado, será cobrado 32 dólares no acesso do cartão. Sala VIP. Concierge do Bradesco. Exclusivo. Tá? Pontos que nunca expiram. A cada 1 dólar, 4 pontos para esse cartão. Os pontos desse cartão são transferidos para a Livelo. Que é aquele pilar que eu falei para vocês. Latam, aqui no caso Esfera, Livelo. Os dois melhores programas de fidelidade do Brasil hoje. Livelo e Esfera. Que é da onde você compra e transfere. Você ganha e transfere também. Ele tem um assistente pessoal sempre que você precisar. É uma assessoria de atendimento exclusivo para o cartão. Então, tudo que você precisar. Tirar dúvidas. Esclarecer algumas coisas. Saber sobre concierge. Saber sobre viagens. Aluguel de helicóptero. Aluguel de jatinho. Alugar um iate. Fazer uma reserva de cruzeiro. Fazer um pacote de viagem. Tudo o assistente de viagem vai fazer por você. Tá? E aí, pessoal. Mais outros e mais benefícios, né? Que você teria com esse cartão. O A Eterno do Bradesco. Agora vamos entender um pouquinho dos custos desse cartão. Tá? Vamos lá. Bem, quando eu disse para vocês... Anuidade desse cartão, só para você entender. Vamos pegar o bloquinho de notas para a gente registrar aqui? Vamos fazer isso? Ô, Clóvis. Como que é? Ô, Clóvis. Me manda... Manda para mim 5 mil. Que aí eu pego para você um S23 Ultra. Viu? 5 mil. Ó. Vamos entender. Esse cartão, ó. Cartão. Cartão. A Eterno. A Eterno. Visa Infinity. Anuidade. 1.860. Ok? 1.000 por ano. Por ano. Tá certo? Só que para você ter esse cartão, não adianta você querer ter o cartão não sendo correntista. Então, teoricamente, você é obrigado a abrir uma conta no Bradesco. Criar o quê? Relacionamento. Criar um relacionamento com o Bradesco. Aí você sim vai poder começar a pensar em ter esse cartão. Para ter esse cartão, você tem que ter uma renda mínima de R$70 mil. E um limite pré-aprovado de R$150 mil. Ou seja, para que eu tenha a condição de fazer um relacionamento, o que o Bradesco vai pedir para você? E eu estou falando baseado à política. Eu não estou falando, ah, mas comigo não foi assim, a minha gerente não. Eu estou falando que é política. Se você não paga anuidade, maravilha. Não é para você o meu raciocínio. Se você é um cliente que quer ter esse cartão, você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a abrir a conta no Bradesco Prime. E quanto que é a mensalidade do pacote do Prime? R$56,90 a mais barata por mês. Como eu estou colocando por ano, também eu vou colocar por ano aqui. Vamos lá. Calculador, amiga. R$56,90 vezes 12, R$682,80. Ok? Por ano. Mais barato, tá? Está R$77,00 o pacote. Vamos colocar o mais barato. Bem, eu tenho um cartão que custa R$1.860,00, que não existe a isenção da unidade dele por gastos ou investimento, a não ser que você conseguiu pela central, alguma coisa assim. E o pacote do Prime, que é esse valor, mas ele isenta se você fizer isso daqui. Se você tiver dentro do Prime R$150,00, você isenta 100% o pacote do Prime. Se você tiver R$250,00 concluído a cada mês, você isenta o Visa Infinity e o Elo Nankin do Prime. Se você tiver acima de R$1.000,00 o pacote mês, você isenta o Diners do Bradesco Prime, mas não isenta o Aeterna. Então, se eu tenho R$75,00, R$50,00 eu isento o cheque especial. R$75,00 eu isento 50% do valor da mensalidade da cesta do Prime, 50% da anuidade do cartão Bradesco Prime Visa Infinity, Signature e Elo Graffiti. Se eu tiver R$150,00, eu isento o pacote do Prime, isento a anuidade do cartão Bradesco Prime Visa Signature, Bradesco Prime e Elo Graffiti. E cheque especial. E a partir de R$250,00, eu isento o pacote do Prime, isento o Visa Infinity e o Elo Nankin. Mas, se eu tiver gastos iguais ou superiores a R$1.000,00, eu isento a anuidade do Diners. Ok? Se eu gastar R$10.000,00 por mês, eu não pago a anuidade do Elo Nankin e do Elo Diners Club e do Visa Infinity do Bradesco. Então, se eu gasto R$10.000,00 por mês, nesses três cartões eu não pago a anuidade também. E aí, ele vem falando a pontuação dos cartões e o benefício que é ter esses cartões pelo Prime. Tá certo? Show de bola. Maravilha. Toque, 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 toque. Beleza pura. Quanto que seria, então, para mim manter esse cartão? Vamos supor, pelo menos assim, os membros que têm esse cartão, que eu conheço, não têm investimento no Bradesco. Conseguiu ele por movimentação da renda e o limite estava pré-aprovado e conseguiu o cartão. Então, vamos pegar esse caso aqui. R$1.860,00 mais R$6.82,00. Teoricamente, para você manter esse cartão, você tem que pagar por ano R$2.542,00. salvo se você tiver um investimento no Bradesco para não pagar o pacote tarifa. Mas, geralmente, vocês sabem, como eu tenho também certeza disso, a maioria que tem um cartão como esse, não tem só um no Bradesco. Ele tem esse cartão e tem mais um. Ou ele tem o Elo Visinfint Comum, ou ele tem o Elo Nanquim, ou ele tem o Diners, ou ele tem o América Express. Se esse cara tem a conta do Bradesco, porque o gerente não vai ser bobo, né? Se esse cara tem esse cartão e tem um TPC, só aqui, sem colocar o pacote, ele teria R$3.348,00. E se eu colocar o pacote, R$4.000,00 por mês, por ano, perdão, para ter uma conta no Bradesco ativa, para ter um América Express The Platte do Car, e para ter o Eterno.